Porque vai ser a primeira mão do playoff da Champions League Pessoal, nós no último episódio fizemos contratações É verdade, conseguimos o Rashford e o Marcos Ascensio para a nossa equipa E vocês disseram muito, Pedro, contrata também o Bruno Fernandes Contrata o Bruma, contrata o El Charavi Malta, tive muitas sugestões É sim, malta, eu posso contratar sim Mas calma, porque há aqui avanços E porquê, malta, vocês sabem que eu só tenho 18 milhões neste momento O Rashford e o Ascensio foram caros E aqui temos o Bruma, que as negociações estão em curso ainda E depois temos aqui o Bruno Fernandes que aceitou, 14 milhões e meio E depois temos aqui o Nani, 24 milhões No último episódio, o Bruma queria vir Porém, eu, como é que eu ia dizer? Eu meti os termos de transferência e baixei o valor que eu lhe ia dar E eles não aceitaram e portanto tive de negociar outra vez com o Bruma Portanto, estou à espera da resposta Malta, o Nani, vocês sabem que o valor da transferência é pouco 5 milhões porque é por empréstimo de um ano Digo aí nos comentários também Eu, sinceramente, não sei o que faça em relação aqui ao Nani O Bruno Fernandes, provavelmente, é esperar que alguém contrate Alguém da nossa equipa Receba uma proposta para então Ele ter mais dinheiro e contratar o Bruno Fernandes Ok? Portanto, eu quero que o Bruno Fernandes venha E já tenha aqui alguns jogadores à venda Ok? Isto aqui não mostra quem é que eu tenho à venda, pois não? Se calhar não mostra quem é que eu tenho aqui à venda Não há aqui nenhuma opção para mostrar que está à venda Para eu vos mostrar Ok, pronto, não importa Malta, tem aqui alguns à venda, ok? Por exemplo, aqui o Mauri acho que está à venda Exatamente Já tem ali equipas em contacto Epá, é esperar pelas propostas dos adversários das outras equipas Para ver se conseguimos encaixar mais alguns milhões Para contratarmos então os jogadores Malta, uma das coisas também que vocês sugeriram muito Foi o plano de jogo Foi a nossa tática, a nossa formação Muitos de vocês disseram 4-4-2, etc, etc É assim, esta 4-2-1-3 Vamos experimentar neste jogo ainda, ok? Nós perdemos o último jogo contra o Inter Mas era um grande derby, foi um grande jogo Um jogo complicado contra uma das melhores equipas de Itália O Inter de Milão E vocês disseram Pedro, para já mete o QSE pelo Bonaventura Ok? Depois tirou o Abatei Por quem? Pelo nosso Conti Foi o que vocês disseram E Pedro ainda faz o seguinte Tira o Musaccio e mete o Romagnoli É o que eu vou fazer Aqui está a malta Vocês pedem, eu faço Portanto, está aqui a equipa que vocês queriam que eu mudasse Os jogadores queriam que eu mudasse, ok? E nós então contratámos no último episódio Aqui o Rashford e o Marco Asensio, ok? Eu há pouco disse Marcos É Marco Asensio, Pedro É Marco Asensio Pronto, malta O que nós vamos fazer então É tirar aqui alguns jogadores dos suplentes O Kalinic Vocês dizem também que o Kalinic Poderia jogar a extremo Mas não pode, malta Desce muito Desce muito, desce para 70 de overall E eu não quero isso Portanto O Kalinic Também pode ir lá para cima O Kalinic também é bom É verdade, eu sei Eu sei que o Kalinic também é bom Mas atenção que o Rashford e o André Silva Sobem muito, muito, muito Bem, malta O nosso amigo Asensio tem que jogar O nosso amigo Asensio tem que jogar hoje Tem mesmo Epá, eu não queria mesmo Meter o Salhanoglu Apesar de eu querer meter o Salhanoglu Eu não posso meter os dois Portanto, o Asensio Ou então digam aí nos comentários Táticas para eu agora meter o Asensio E o Salhanoglu Que eu vejo todos os comentários Vocês pedem um abraço Eu dou-vos um abraço nos comentários Vocês sabem disso, malta Portanto O nosso Rashford Hoje, como é para a Liga dos Campeões Vai entrar na segunda parte Ok? Não podemos já meter Também todas as contratações de uma vez Nosso inicial Eles chegaram agora Tenham calma Ok? Até porque depois o nível de equipa O espírito de equipa Desce Ok? Portanto Ele vai entrar na segunda parte Ok? Prometo-vos isso Por enquanto Ainda temos aqui Esta falha Que é do lado esquerdo Que eu estou-me a queixar É verdade Não me estou a queixar Porque não tenho E eu estou a contratar estes jogadores Faziam falta E fazem falta Mas vocês sabem Que o nosso problema da equipa É aqui deste lado É do lado esquerdo Ok? Que é o Borini Portanto, malta Vamos então ao próximo jogo Vai ser contra Então O Dinamo Ok? Vamos ao próximo jogo Dinamo Zagreb Vamos embora Vamos ver como é que isto Vai correr Ok, malta Sem mais demoras Vamos à primeira mão Dos playoffs Da Champions League Malta E é se queremos E é se queremos Ir para Ir para a fase grupos Ok? Portanto, malta Vamos embora Ao pontapé de saída Siga o jogo Vocês já sabem Que eu jogo isto No modo mais difícil No PES 2018 E também no FIFA Eu jogo Todas as séries Que estão aqui no canal Sempre foram E sempre serão Na dificuldade máxima Neste caso Super estrela Aqui no PES 2018 League of Master Malta É a estreia Do Ascensio Também vai ser a estreia Do Rashford Que eu vou meter lá Na segunda parte E vai ser a nossa estreia Na Champions Neste momento Ok? Nesta série Primeira mão de playoffs É sim É uma mão E vai ser em nossa casa Vai ser a primeira mão A segunda mão Vai ser em casa do adversário E atenção Que se nós perdermos isto Não vamos à fase grupos Portanto, ficamos por aqui E o objetivo É chegar à final Eu vou tentar de tudo Vocês sabem que A Champions É difícil Eu sei Mas pronto Malta Vamos embora Sem mais demoras A avançar Ok? Vamos embora Malta Desejei-me sorte Para este primeiro encontro E é rumo à final Na Champions League Siga Bora lá Jogar os passos Com muita calma No último episódio Perguntaram-me Se eu jogava No teclado Não Eu jogo no comando Olha aqui Eu jogo com este comando aqui Ok? Bora Cuidado Vai subir Já sabia Bom passo Para Não deixa Bem Romagnoli Calma Conti Conti Que hoje ocupa o lugar De Abate Pelo menos é mais rápido Do Conti Parece-me Bom passo Bem jogado Que é se Que é se Aqui hoje também está No onze inicial Que é se É para André Silva Bem André Silva O remato de André Silva Vai ao lado Começámos bem Malta Bem jogado André Silva Bom passo de que é se Muita calma Simulação de remato E depois André Silva Vai ao lado Odzic O que é que faz Odzic? Não pode Bom corte E é falta Como assim senhor árbitro? Não pode ser falta E isto pode ser muito perigoso É o palma chato Que vai bater o livro Não É o Coritz Bem Donnarumma Muito bem Donnarumma Vamos lá Conti Mete bem Conti É para Ascensio Não E é nossa Muito bem Ascensio A fazer pressão E aponta Pé de canto A obrigar O defesa A passar para o guarda-redes Sem sucesso E aí está Está batido Quem é que está lá? Ai ai Vai ser o Rodrigues A bater isto Vamos embora Aí está Está batido Olha o remato de cabeça Fácil demais Para Zogar a capa Mete para o Rodrigues Sobe por favor Vem jogar para o Borini Borini cruzou André Silva Ou a barra Não acredito A barra do André Silva André Silva Já ameaçou a baliza Uma vez E esta é a segunda vez Que ameaça a baliza Do Dinamo Não acredito Foi a barra Soldani Este Soldani corre muito Bom passo agora Cuidado Olha o Dinamo Bom corte Sim senhor Mete rápido Bem Ascensio Lindo Mete outra vez Para Ascensio Aí vem o contra-ataque Do Milan O que é que faz Ascensio? Faz a finta Ascensio Rematou Ascensio Vai ao lado Vai ao lado E bem pessoal Final da primeira parte Está a 0 a 0 Em nossa casa Dinamo Zagreb Tem estado Com alguma sorte Já mandamos uma barra Já fizemos alguns rematos Estamos a jogar melhor Mas pessoal Não chega Não chega E em casa Mandamos nós Pessoal Estamos a jogar melhor No meu ver Mais posse de bola Mais rematos Mas o que interessa É as que estão lá dentro Portanto Eu quero mesmo Ganhar isto Vamos lá A segunda parte Daqui a pouco Eu meto o Rashford Cuidado Não Bom corte Grande corte Bem Ascensio Mete para André Silva André Silva Grande passe Teste chegar Borini O que é que faz Borini? Cruzou Quem é que está lá? Ah fraquinho Malta Vamos então proceder Aqui A substituição De Rashford Ok André Silva Sai Entra Rashford Ok Malta Fica assim Então A primeira substituição E Rashford Vai estrear-se E está a substituição De Rashford Rashford Boa sorte Boa sorte Tanto homem do Dinamo Contra-ataque Seria mel Agora Ui Passou Não acredito Donnaruma Bom corte Que sorte Que sorte Lindo Vamos lá Malta É a nossa oportunidade Agora Bem jogado Para Rodrigues Rodrigues Cruzou O que é que está lá? É o corte Da defesa Ainda mexe Olha o remato Golo Está lá dentro Que se Com alguma sorte Conseguimos o golo Com alguma sorte Há que dizer isso Porque bateu Num defesa Ou num jogador nosso Não sei bem Foi num jogador nosso Foi num jogador nosso Foi num assêncio Bateu no assêncio Grande corte Rashford O que é que faz Rashford? Olha Rashford Chutou Ao lado Cuidado Olhado o Dinamo Bom passo Rodrigues Eu conto contigo Rodrigues Eu conto contigo amigo Ui 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 Bom corte Ainda mexe Olhado o Dinamo Cuidado Não pode Como é que é possível? Dumbia Não é o Dumbia Malta Não é o mesmo Dumbia Um igual Um igual Isto não é nada bom O empate é muito favorável Para eles Malta Isto não é nada bom O Dinamo está Para estar connosco Vamos para Ai meu Deus Que é isto Que defesa Malta É o desespero Do AC Milan É o desespero É o desespero Porque isto não está Avanado nos nossos planos O Modo Carreira é assim O Liga Master é assim O Modo Carreira é assim As coisas são assim Boa defesa do Naruma Vai acabar Malta E acabou Final do jogo Final dos 90 minutos Aqui do playoff Da Champions League Ficou Um igual Malta Um igual Contra o Dinamo Zagreb Veja um bem Boa noite Avanar a cabeça É verdade É mesmo para abanar a cabeça É mesmo para fazer assim Porque Nós como equipa destas Não podemos ter as voltadas destes Malta Um igual É verdade que isto tem Super estrela Mas Ainda falta uma mão E portanto Eu acredito que nós Consigamos ganhar A próxima mão Ok Quem está também no playoff É o Tottenham Ganhou 3-0 Nós ficámos um igual O Sevilla ficou também Um igual com o Nice O PSV Andover ganhou 1-0 E o Sporting ganhou 1-0 Também Muito bem Negociações Transferência de Bruma Falharam Observar Olha aqui Olha aqui os jogadores A observar Quem temos a observar É El Sharabi Um dos jogadores Que vocês queriam Que eu trouxesse Novamente Para o Plantel Do AC Milan Da Roma Portanto Malta Nós vamos Iniciar negociações Com o El Sharabi Ok Vocês pediram E eu faço El Sharabi Que já jogou no Milan Como vocês sabem Bem Pode ser que então Que o El Sharabi Venha Porque nós precisamos Rapidamente De alguém Malta Vamos então avançar No calendário E vamos jogar Contra o Chievo Para a Liga Italiana Ora bem malta Vamos então Ao próximo jogo Contra o Chievo Ok Portanto Vamos ao próximo jogo Sem mais demoras É para a Liga Italiana Chievo e Verona Ok Bem Malta Para este jogo Eu não vou mudar ninguém Ok Na segunda parte Vai entrar outra vez Rashford Ok Talvez Salhanoglu também entre Malta Epá Não sei o que faça Ainda não conseguimos Uma vitória É verdade que só Jogámos dois jogos A primeira jornada Para o Campeonato Italiano Perdemos contra o Inter de Milão Ok E depois Agora Com o Dinamo Que ficou um igual Portanto Derrota Empate E agora é vitória Tem que ser vitória Malta É Obrigatório ganhar É obrigatório ganhar Vai ser um jogo fora Ok Contra o Chievo Chievo Verona Vamos lá malta Vamos ver como é que isto vai ocorrer Desejem-me sorte Bora lá Come on Come on Tem que ser malta Tem que ser Temos que ganhar isto Ok Bora lá Eu acredito E rola a bola Siga o jogo Mete bem para Borini Rodrigues O remato de Borini Vai ao lado É bem jogado Bem jogado malta Primeiro remato aqui Borini Bom Passo para André Silva Quem é que está na área Ninguém Eu vou com André Silva mesmo Eu vou com André Silva mesmo O remato de André Silva Para as mãos do guarda-redes O patrão da nossa defesa Borini Bem jogado É para Asensio Olha Asensio Vai Asensio Pode fazer E ao lado Eu não acredito Asensio Teve à vista o golo Do AC Milan Teve à vista o golo Tinha o corredor de aberto Asensio Para marcar golo Vai por cima A jogada é sempre a mesma É impressionante Esperam sempre que alguém suba Aí vem a equipa do Chievo Olha Fora de jogo senhor árbitro Não há fora de jogo É puta pé de canto Boa defesa do Donnarumma Não há fora de jogo Como é que é possível Como assim Como assim Boa defesa Valeu a defesa do Donnarumma Valeu a defesa do Donnarumma Aí está Bom corte Vai Ah Asensio É bem jogado Olha o Chievo Bom corte Ainda mexe Grande defesa Donnarumma Que defesa Está quase a acabar E acaba E acaba a primeira parte 0 a 0 Malta em casa De o Chievo Verona Malta Na segunda parte Isto tem que mudar Eu vou tirar André Silva Vou meter Rashford Ok Não vou esperar Mais nenhum minuto Eles os dois São os meus Pontas de lança De luz Portanto Eu Vou meter agora Rashford Kalinich Eu também era capaz De experimentar Para ser muito sincero Kalinich Eu ainda não experimentei Tem 82 Mas eles são Dois jovens Que evoluem bastante Mas pronto Malta Vamos à segunda parte Eu tenho que tirar Aqui os três pontos Malta Não pode ser mais um empate Nem mais nenhuma derrota E o Chievo Cuidado Não pode Entrou na grande área Cruzamento Oh Bom corte Bem jogado Tens ali no meio Que se Ascensio Bem Ascensio Tem espaço Ascensio Vai ao lado Como é que é possível A bola não entra A baliza vai Como assim Está empatado Guarda uma bola Metem para trás Oh my god Final do jogo Pessoal 0 a 0 Novamente Mais um empate Aqui Neste episódio Pessoal É o nosso terceiro jogo O primeiro jogo Que foi a primeira jornada Contra o Inter Como eu já disse Perdemos Fizemos neste vídeo Neste episódio Um jogo contra o Dinamo Onde também empatámos A primeira mão Do playoff E agora Empatámos novamente O homem do jogo Que foi o nosso guarda-redes Que salvou-nos sim De sofrermos alguns golos É verdade Mas pronto Não conseguimos então ganhar Ficou 0 a 0 O Inter ganhou novamente 4 a 0 As Juventus também ganhou Alásio empatou Pronto Menos mal E depois aqui Deste lado temos o Napoli Que também ganhou Pronto As equipas mais fortes Ganharam Deixa-me só ver aqui Ah mas a Rumba perdeu Contra o Inter 4 a 0 Ok Bem Vamos então avançar Estamos então em 12º lugar Com este empate Ou seja Nós na Liga Temos uma derrota e um empate Ok Houve uma atualização Nas negociações De transferência Do El Charavi Finalmente Vem em um extremo esquerdo Digam-me que sim Digam-me que finalmente Vem em um extremo esquerdo Vá lá Por favor Nós estamos em 12º Com um ponto Exatamente E agora o próximo jogo É contra o Dinamo Zagreb Outra vez Ok Portanto vai ser a segunda mão Onde está empatado Eles estão em vantagem Porque o empate Está lhe jeito E Malta É verdade Temos aqui El Charavi Para vir Para a nossa equipa Mas não temos É fundos suficientes Para aceitar El Charavi O que vai acontecer É então Temos de esperar Mas pelo menos Temos El Charavi Provavelmente muito garantido A nossa equipa Porque eu estou à espera De receber Por exemplo Olhem aqui O Zapata Tem equipas em contacto Por exemplo Estão a ver Portanto Westam United Quer o Abate Olhem aqui O Sosa Também deve sair O Everton O Alavés O Vitória Querem o Sosa Portanto Eu estou à espera De receber propostas Para ter dinheiro Para contratar Então O El Charavi E o Bruno Fernandes Ok Malta Portanto El Charavi Era muito bom Se aceitasse Estava logo A nossa equipa Era top Era top Se El Charavi Viesse para a nossa equipa Era o regresso Do menino Aqui Ao Milan No San Siro Malta O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Bora deixar o like Não custa nada Ajuda muito Fiquem bem Joguem muito E Tchau Tchau Tchau